Minha Preta Minha Preta Minha Preta Não quis entender É quando eu cheguei em casa De manhã não acabou fazer O povo da matriz É que ela disse que eu tava de farra Só pra me enximentar Cara feia e cheia de marra Começou a zoar Vez com o mundo, armou o gazarra É de amargar Me amargar numa preta Calendo careta faz cara de dona Quando todo mundo abre de três Ela abre de lona É cismada que tem filial O povo da matriz Se eu demoro a chegar, fico mal Ela torce o nariz, minha preta Minha preta não quis entender Quando eu cheguei em casa feliz De manhã ela voltou pra fazer O povo da matriz Minha preta Minha preta não quis entender Quando eu cheguei em casa feliz De manhã ela voltou pra fazer O povo da matriz Ela disse que eu tava de farra Só pra me enximentar Cara feia e cheia de marra Começou a zoar Vez com o mundo, armou o gazarra É de amargar Me amargar numa preta Calendo careta faz cara de dona Quando todo mundo abre de três Ela abre de lona É cismada que tem filial O povo da matriz Se eu demoro a chegar, fico mal Ela torce o nariz, minha preta Minha preta não quis entender Quando eu cheguei em casa feliz De manhã ela voltou pra fazer O povo da matriz Minha preta não quis entender Quando eu cheguei em casa feliz De manhã ela voltou pra fazer O povo da matriz Minha preta não quis entender Quando eu cheguei em casa feliz O povo da matriz Minha preta não quis entender Minha preta não quis entender Quando eu cheguei em casa feliz De manhã ela voltou pra fazer O povo da matriz Minha preta não quis entender 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 Minha preta não quis entender